Essa canção foi um dos grandes sucessos que foi arrebatou a internet, canção essa que teve muitas visualizações e colocou o cantor Mel Magalhães também em destaque no cenário nacional, aumentando mais aí o seu público. Uma canção que virou um meme, que teve sucesso, alcançou a internet, alcançou diversas áreas da música sertaneja, tanto para o público jovem, quanto para o público de mais idade. Essa canção fez parte também daquela galera que vai no forró, toca forró, os cantores, os músicos da noite, um grande destaque de Léo Magalhães. Essa canção e outras também, como também esta canção. E a outra canção do Léo Magalhães também de grande destaque é justamente a canção que foi gravada na época com o João Neto e o Frederico que teve a participação. A canção O Cara Errado. Essa canção também alçou o Léo a um voo mais alto. A canção O Cara Errado foi gravada no DVD em Goiânia, que também estourou pelo Brasil todo. Uma canção de grande destaque na carreira deste músico aí que ficou os pés em Goiânia, de Teófilo Antônio para o Brasil. E você? Alguma dessas músicas marcou assim? Você tem história para contar? Qual você curte mais? Compartilhe com a gente aqui. Fala aqui nos comentários, comenta, diz qual dessas canções faz parte da sua vida. Quais dessas canções que são especiais para você? Tá bom? Porque por aqui estamos conectados sempre no Mundo da Música. Já falei pra você...